O Poço de Sistemas Agroflorestais, porque ele é adaptado à sombra e... Salve, salve, saúde para vocês! Olha só que eu estou aqui de novo com o professor Abud, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro E eu fiquei encantado aqui com alguns genótipos de fava, né? Fazéolos lunatus, a fava. E ele está me mostrando aqui, olha só esse material que nasceu dentro da estufa. É uma planta? Uma planta. Uma planta, olha a quantidade. Olha a cor dessa fava. Essa já está madura, seca, né? Seca, sim. Então aqui, esse material, ele faz parte também de uma pequena coleção que a gente tem de favas. A maioria das favas que nós temos, elas vieram do norte de Minas. E o norte de Minas é uma área semiárida, né? Assim como muito próxima ao nordeste brasileiro. E essas favas, elas são bastante adaptadas às funções. Suporta a seca. Elas suportam a seca, mas como vocês estão vendo aí, se receber água, elas formam esse tipo de vegetação. Então, uma planta de fava é capaz de produzir, talvez aqui, eu vou estimar, dois quilos de feijão. Rapaz, é muito, muito... Olha, pessoal, de repente a imagem não pega tudo aí, mas é muito grande. Uma planta só. Aqui, então, a gente vai... A gente vai... Olhando, né? Temos outras variedades. Ali é o fundo. A colorada linda lá, ó. Ali é o fundo, a gente tem uma outra espécie de leguminosa. Essa leguminosa aí, ela é conhecida popularmente aqui no Brasil como labilabe. Só que esse labilabe aí, ele é diferenciado. É uma variedade asiática e ela, como vocês estão vendo, ela é de flor roxa. E as vagens também são roxas escuras. E ela é uma planta que serve também como ornamental, além de ser um alimento. Mas no Brasil, a gente encontra essa planta na modalidade de flor branca. Aqui no estado do Rio, ela é conhecida também como mangalô. Eu tenho labilabe lá em casa e é de flor branca. Mangalô. Mangalô. Aqui a gente tem, como vocês podem ver, como a cor da vagem é diferenciada. Tá. Tá vendo? E ela já produziu bastante. E isso aqui também é apenas uma planta que sobrou. E eu estou cultivando ela para produção de sementes. Aqui, gente, é uma espécie bastante interessante, pouco conhecida no Brasil. Diferente da fava. As favas que eu expliquei que são plantas adaptadas a climas semiálidos. Esse material aqui, que é o feijão alado, o feijão alado, ele é uma planta mais de climas úmidos, florestas úmidas. Então, ele é uma planta do sudeste asiático. Vocês podem ver aqui as flores com a sua coloração branca. Aqui ao lado, uma outra variedade de flores azuis. Então, o feijão alado, ele é uma planta que, os feijões, é que tem o teor maior de proteína. O teor de proteína dos grãos do feijão alado pode chegar próximo a 40%, como a soja. O nosso feijão comum, ele está em torno de 20%, 22%, 18% de proteína. Essa planta, ela é muito interessante também, porque, então, essas vagens são aladas. Essa ala, está vendo aqui? Aqui são chamadas alas ou asas. As folhas são comestíveis. As folhas são comestíveis. As vagens. As vagens são comestíveis. As verdes são comestíveis. Os grãos imaturos e os grãos secos também são comestíveis. Além das flores e um tubérculo. Surpresa, pessoal. Uma batata. Ela produz uma batata. Ela ainda produz uma batata. Não sei se aqui a gente vai ver, porque essa planta é jovem. Ela ainda não tuberizou, não, mas ela produz um bulbo. Certo. Bom, olha só que interessante essa planta. O nome dela comum, que vai ser no Brasil, vai ser que nome? Feijão alado. Feijão alado. Como eu estava dizendo aqui, esse feijão alado, ele é próprio para regiões mais úmidas, muito adaptada e próprio para se compor sistemas agroflorestais. Por quê? Ele é adaptado à sombra e ambientes úmidos. E como é uma planta vigorosa e trepadora, ela pode ser associada a árvores, arbustos. Para começar a florescer, mais ou menos quanto tempo? Olha, essa... Ele está no vaso isso aqui, né? Essa planta aqui, ela tem aproximadamente 60 dias. 60 dias. Para surgir os tubérculos, você acredita que... Para surgir os tubérculos, eu acredito que no mínimo um ano. Daqui a um ano, no final do ciclo, ela produz os tubérculos. Ela é o final, né? Então a planta, ela vai... Ela não é perene, né? Ela vai morrer e aí no final o produtor tem a opção de comer o tubérculo. Eu não sei sobre o fato dela ser perene ou não. Eu acredito que como ela produz esse tubérculo, ela seja uma planta de ciclo mais longa. Como você falou, talvez seja uma planta semi-perene. Isso. Porque na verdade a gente cultiva ela como uma planta anual, tá? Uma planta anual. Então é uma planta que, se bem utilizada, pode ser usada para a produção de ração animal, com alta proteína, né? Em pequenas propriedades. Muito legal, professor. Conhecendo e levando para vocês aí materiais aí que mais futuro estará à disposição dos produtores. E eu achei muito interessante essa planta. Eu confesso que eu já tinha visto falar do feijão alado, mas não sabia disso tudo. Parabéns.